A luta mais esperada de todos os tempos. Essa eu vou filmar sentado pra não cansar. Ele e o Jumits. É mesmo? Magicettes, quer dizer, Léo Chagos, Léo Chagos. Detalhe que o senhor defende. Um pouquinho maior. Isso veio. Esse é um dos pontos que eu tenho. Percazunha e Jesus. Não, a gente vai saltear porque aqui agora vai ser gravado no top 8. Top 8 agora? Vai ser só ali. Ecriando mais calma. Aqui eu tava dando free. Não, então para de rolar free, porra. Não, deixa aqui jogando e vamos tirar aí. Se sair, a gente não largou. Vai, vai. Olha aí o primeiro nome. Primeiro nome. Dumborelha. Vai. Ele abaixou. Você tava assim. Você tava assim. Gui, ele deitou. Pra gente passar o primeiro nome. Meu cara. Nuclear. Peraí. 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 É porque eu reciflei é bom, entendeu? Segunda chave. O papel tá caro. Vamos lá. Eu? De novo? Não. O outro é tão fácil. Peraí. 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 De trás. Peraí.